Escute, você saiu chorando de muitas situações no seu cenário, não foi? Mas você não parou de semear, mesmo doendo, machucando, você continuou lançando a semente. Eu quero declarar na tua vida, em nome de Jesus, que você voltará sorrindo. A palavra de Deus diz no Salmo de número 126, versículo de número 6, que aquele que sai andando, lançando a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero dizer pra você que você voltará de mãos dadas com a vitória, você voltará de mãos dadas com a promessa, com o seu milagre, porque mesmo na dor, mesmo no pior momento da sua vida, você não perdeu a esperança, você não deixou de semear, está na hora de você colher os frutos da sua fé, está na hora de você ver os resultados da sua perseverança. Creia, toma posse, porque o milagre já chegou.